Revisão de 300 mil quilômetros de uma Toyota Hilux. Senhoras e senhores, está aqui diante de vocês uma carbonização de 300 mil quilômetros. Ou pelo menos a primeira na mão desse cliente. Olha a altura dessa borra. Olha esses canos de bico. Olha os componentes da admissão. Reservatório do arrefecimento. Bomba d'água. E mais, limpeza de tanque, troca hora de câmbio e mais serviço de suspensão. Quer acompanhar essa revisão de 300 mil quilômetros de um Hilux? Vem comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de camionetes classe A. Sim, o seu canal preferido. O seu canal número 1. Assistam o vídeo e fiquem fãs. Senhoras e senhores, dá uma olhada ali. Hilux, Toyota Hilux 2011. O pessoal pergunta, Netão. A linha 2011 é boa, Netão. Pois bem, olha aqui. 2011 com 300 mil quilômetros. Na mão desse cliente, é a primeira vez que vai fazer uma revisão dessa profundidade aqui. Desta magnitude. Eu não sei se são todos os componentes originais. Mas que estão com alta quilometragem estão. Portanto, vamos trabalhar com a quilometragem que está no odômetro da camionete. Certo? Mas vamos lá que vocês querem ver mais detalhes dessa camionete. Uhul! Hoje é segunda-feira! Vejam só, senhores e senhores. Toyota Hilux. Vamos fazer uma revisão completa. Quase que uma pós-compra nela. Olha isso. Remoção do tanque. Certo? Remoção do tanque. Limpeza. Para limpeza. Olha a água que desceu do radiador ali. Meu Deus do céu. Olha a desbulhada, né, senhor? Olha, já fizemos alguns serviços localizados em camionete. Então, reparo da pinça, a gente já fez uma vez. Mortecedor. Aí agora vamos partir para uma revisão brutal. Óleo de câmbio será trocado também. O óleo de câmbio vai dar para a gente saber se ele é original. E eu vou falar para vocês o seguinte, senhoras e senhores, deve ser original. Olha o silicone rosa-laranjado aparecendo aqui, ó. Pela cor do silicone que a gente tirar esse cárter, a gente vai descobrir se é ou não é original esse óleo de câmbio. Mas eu acredito que seja. Está fazendo a parte de junta de tampa de válvulas também. Corrêa dentada. Como vocês viram ali, essa parte de... Da admissão aqui. Olha o tanto de peça para a revisão dela. Olha o tanto de peça para a revisão. Olha aqui. Isso aqui é só a caixa, tá, pessoal? Essa marca aí a gente não usa, não. Está só usando a caixa daquela marca ali. Olha isso. Impressionante, né, isso aqui? O tanque dela está aqui. O tanque está neste local aqui. Tanque removido. Agora vamos fazer o quê? Vamos lavar ele por fora, como sempre. Lavar esse tanque por fora. Para a gente fazer aquela pré-limpeza. Abre e vem ver a sujeira que está dentro. Lava por dentro, por fora. Seca e volta para o lugar. Deixa eu baixar ela agora para vocês... Para a gente conferir a parte de cima do motor aqui. Uma revisão, senhoras e senhores. Que há muito tempo que eu não fazia uma brutal. Revisão brutal. Você vê que essa aqui é uma revisão de 300 mil quilômetros. Brutalzona, né? Os dois, duas folhas de OS. Duas folhas de OS. Impressionante, senhoras e senhores. Vamos acompanhar agora aqui a parte de cima. Lembrando que eu estou usando uma nova... Uma nova configuração de... De celular. E para melhorar a captação de imagem. Espero que vocês tenham... Já que tenham visto a diferença. Que eu percebido melhora. Principalmente na movimentação do vídeo. Olha isso, senhoras e senhores. Junto lá da tampa de válvula. Olha um motor com 300 mil quilômetros. Sinopense, como é? Carbonização, radiador. Vai trocar o radiador. Deixa eu ver se eu consigo baixar mais aqui. O radiador dela, então... Está assustador. O radiador está assustador. Olha isso. Motor com 300 mil quilômetros, senhoras e senhores. Com 300 mil quilômetros. A bomba d'água vai ali. Bem aqui, olha. Ela foi feita desbulhada dela total. Vamos ver esse óleo de câmbio. Como é que está? Não ligou, vamos ver se... Vamos ver se... Vamos ver se tira o óleo do câmbio. A varita do câmbio, por favor, ali. Fica ali para nós, ali. Vamos tirar aqui para nós o... O óleo de câmbio. Para a gente ver aqui. Só... Claro, é só para a gente ver o aspecto do óleo do nível. Porque o nível de óleo de câmbio tem que ser visto com o motor ligado. Certo? A gente só vai tirar aqui. Só para a gente ver como é que está esse nível do óleo e o aspecto desse óleo aí. Que tudo indica que está original. Mas vamos descobrir assim que a gente tirar essa... Olha. Está até cheirando queimada nesse dia. Está cheirando queimada, senhoras e senhores. Vamos fazer uma geralzona aqui, senhoras e senhores. Vamos fazer uma geral. Então, vocês vão acompanhar uma revisão de 300 mil quilômetros com descarbonização. Uma carbonização absurda. Deixa eu pegar uma... Deixa eu pegar uma... Deixa eu pegar aqui uma... Uma faquinha. Deixa eu ver se eu acho uma faquinha aqui. Um rasquetezinho. Só para a gente fazer aquela análise aqui da carbonização. Deixa eu procurar aqui e já voltamos. Vamos lá, senhoras e senhores. Olha isso aqui. Olha. Olha a altura. Olha aqui. O que você falou, presidente? Fala aí. Nossa, que sujeira. É. Olha a altura disso aqui, guerreiros. Combatentes. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Como é que é? Olha lá, senhoras e senhores. Olha, está até grosso. Está até duro, olha. Impressionante, né? Então, vamos descarbonizar essa caminhonete. Olha aqui. Vamos trocar esse reservatório do... Do radiador. O radiador novo já chegou aqui. Olha lá. O radiador velho deve estar por aí em algum lugar. Daqui a pouco eu procuro ele. Vamos... Olha a correia dentada dela. Olha a correia dentada. Será que essa correia dentada foi trocada alguma vez? Será que é original melhorar essa correia dentada? Não, não. Não, né? Não pode, né? Nem uma correia dentada. A Toyota não ia durar 300 mil quilômetros, porque... A bomba da água, né? A bomba da água é, né? Olha só, se a correia dentada aqui não tem mais nem letra. Não tem mais nada. O apresentador está ali fazendo a avaliação da carbonização. Olha aí. Vamos... Melhor da hora, se eu for tirar o câmbio ali... Você me chama para nós tirar o câmbio. Esse é original ainda, tá? A gente vê o tanto que vai estar os ímãs ali de sujeira. Impressionante, né, senhor Silvio? Impressionante. Mas vamos lá. Vamos aproveitar esse momento aqui da tubagem aqui. Para a gente fazer o antes e o depois da descarbonização. Então vamos. Antes. Vamos. Sabemos. Eis o protocolo águia. Esse vídeo está legal, né? Teve dois anos depois. Senhoras e senhores, aqui está o coletor. Toda aquela borra, foligem, tudo aquilo foi descarbonizado. Toda aquela carbonização foi removida. Olha só. Aqui está mais algumas peças que também foram limpas. Olha só. Sensacional, né? Toda aquela carbonização devidamente limpa. Higienizado. Claro, aqui tem umas manchinhas, mas é do próprio alumínio, senhoras e senhores. São as manchinhas ali. A carbonização. Olha lá. O que é isso, hein? Nota 10, né, senhoras e senhores? Nota 10. Olha ali. Portanto, é assim que faz. Esse serviço aqui, serviço de descarbonização como esse, aconselho em fazer a cada 80 mil quilômetros, no máximo 100. Limpeza de tanque, idem, 80, 100 mil. Óleo de câmbio automático, óleo de transmissão como um todo, 50 mil quilômetros. Qualquer óleo de transmissão, câmbio automático, câmbio manual, diferenciais, carro de direção, 50 mil quilômetros, beleza? Então anota aí essas quilometragens para você fazer na sua caminhonete. O ideal não é chegar nesse nível de carbonização, que até mancha a peça, ó. Você limpa, limpa e fica manchado, beleza? Então anota aí, senhoras e senhores. Vamos acompanhar aqui a remoção, a drenagem, na verdade, não é isso? A drenagem do óleo do câmbio. Olha isso, senhoras e senhores. Piche! Tá saindo piche aí de dentro. Toyota tem dessas coisas, né, senhoras e senhores? Toyota tem dessas coisas. Com 300 mil quilômetros e tá funcionando. Ó, esse retentor aqui é o antigo. Ainda não tava contra-medida aqui, ó. Vamos tocar o retentor. Não tinha óleo, né, melhorado no diferencial? Tá pouco óleo, você falou? Olha, Thiago, tá vendo que nem vazou no semi-eixo. Pouco óleo, senhoras e senhores, pouco óleo. E aí, vamos colocar dois retentor novos já contra-medida, olha só. Com defletor, com tudo. Semi-eixo. Vamos ajeitar tudo aqui, senhoras e senhores. Deixar tudo no estádio. Vamos ficar vai drenar ali, vamos remover aquele cárter e a gente vê os imãs, beleza? Agora eu quero que vocês prestem atenção na panca do milionário agora. Dá uma olhada. Dá uma olhada, ele pegou, sabe quando você vai com seu pai no mercado, você era criança? Aí no meio da copa você enfiava um Danone, um Toddynho? Já na hora eu vi a mesma coisa. A gente foi lá, comprou as ferramentas, aí ele ficou, não, só tô vendo o negócio aqui. Aí ele foi, enfiou isso aqui no meio, ó. Eu falei, pode entregar, quando chegou, chegou assim. Falei, é isso aqui, meu filho? Não, não sei. A gente caiu dentro do carrinho. Olha lá, agora tá parecendo o Chip Fuzzy. Vamos remover esse cáter aí, senhoras e senhores, do câmbio. Olha o óleo que saiu daí. Nossa, Deus! Revisão, 300 mil quilômetros. Senhoras e senhores, como suspeitávamos, esse silicone rosa alaranjado é original. Olha o óleo que tá aí dentro. E percebam, a gente deixou aquele fio de azeite escorrendo e olha a quantidade de óleo que ainda ficou aí dentro. Vamos ver os imãs agora. Então, senhoras e senhores, tudo indica que esse óleo está aí a 300 mil quilômetros. Ó, mas tá até peludo o imã. Jesus! Olha isso aqui. Não, olha esse imã aqui. Olha isso aqui. Eu vou passar o dedo aqui e olha a altura que vai sair. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Impressionante, né, senhoras e senhores? Olha isso aqui. Nossa! Tem até um pedaço de ferro aqui na fincada aqui, ó. Olha lá. Impressionante, né? Impressionante. Repito. Esse câmbio tem tudo, eu diria que esse óleo é original aí dentro do câmbio. Hilux 2011, senhoras e senhores. Eu acredito que eu já falei dessa caminhonete algumas vezes no canal. Ótima caminhonete. O problema só, talvez, será a bomba e bico que você, por ventura, possa ter dificuldade pra achar no futuro. Mas, nesse caso aqui, ó, com 300 mil tá tudo original aí. Firme e forte. Olha o milionário tirando ali o filtro. Show de bola, né? Show de bola. Aliás, show de bola. Calma. Vamos mostrar o resultado desse show de bola, né? Primeiro, vamos mostrar pra vocês, ó, o cárter por fora. E olha o cárter por dentro. E vamos fazer o antes e o depois, então, senhoras e senhores do Protocolo Águia. Com vocês, antes. Eis o Protocolo Águia. De troca de óleo de câmbio automático. Olha isso, senhoras e senhores. Olha isso, cada detalhe do Protocolo Águia. Cada detalhe da higienização que a gente efetua no componente a ser reparado. Os ímãs higienizados, bem centralizados. Olha isso, senhoras e senhores. Olha isso, senhoras e senhores. Olha por fora. A limpeza e a higiene é por dentro e por fora do componente, senhoras e senhores. Agora sim, a gente pode abastecer com óleo novo e fazer a diálise do câmbio até que saia limpo, senhoras e senhores. Até que saia limpo. E eu vou fazer até um contraste aqui. Esse aqui tá protocolizado, esse cárter. E olha esse câmbio aqui. É um câmbio manual de triton. Olha o tanto de limalha de ferro. No ímã dele. Então você vê, o componente às vezes sai dessa maneira do veículo e volta assim. Dessa maneira. Então, senhoras e senhores, está aqui o Protocolo Águia de Trópico de Óleo de Câmbio Automático. Este é um verdadeiro serviço Top Gun. Tanque na revisão de 300.000 km daquela Hilux ali. Está feita pré-lavagem aqui. Feito aquela pré-lavagem para tirar o grosso e desmontar o módulo, senhoras e senhores. Meu Deus do céu. Olha lá dentro. Olha a peneira. Olha aqui. Nessas horas, eu lembro de Boris Burns, que falou que tanque não se limpa. Não existe essa história de limpeza do tanque de combustível. Já que o tanque não limpa, o que é aquilo ali, meu Deus do céu? O que é isso aí, senhoras e senhores? Falando em Boris Burns, eu queria saber o seguinte. Pode continuar com os memes de Boris Burns? Já tem uns inscritos falando, para de falar de Boris Burns, para. Cara, eu acho que são fãs do Boris Burns e são fãs do BDA e não querem ver o seu guru automotivo que é o Boris Burns virar motivo de chacota. Mas quem manda ele falar esse monte de bobrinha? Beleza, senhoras e senhores? Então é isso aí, olha o milionário aqui, agarrado na orelha. Toda a sua capacidade, senhoras e senhores. Olha a habilidade dessas mãos. Milionário, essa aqui não dá para enganar. Essa aqui é nova, né, essa tampa? Ou depois que você lavou, ela ficou assim? Não, essa não teve como fazer milagre. A velha tá aí, ó. Ah, tá. Senhoras e senhores, essa tampa foi trocada, tá? Essa foi trocada, não teve jeito. Essa não teve jeito. Teve que ser trocada. A velha tá aqui, ó. Então, qual que é o defeito? É empeno, é rachadura. Tá bem secada aqui, ó. Olha lá. Olha aí, olha o rombo aí. Fora esse rombo aqui, tava empenada, vazando aqui embaixo também, vazando aqui na frente, ó. Aí junto empeno, rachadura. Aí tem que colocar uma nova. E afinal de contas, 300 mil quilômetros. Certo? Olha o serviço protocolo agro aqui, senhoras e senhores. Olha a coisa linda. Pomba d'água nova, corredentada montada, descarbonização. Show de bola, né? Show de bola. Senhoras e senhores, olha só que servição extenso esse, hein? Extenso. Semi-eixo. Amortecedores, ó. Amortecedor frouxo. Vou sempre repetir isso pra eles trocarem amortecedor. Vai ser reapertado lá na rampa de alinhamento. Buxa nova no lugar. Bandeja foi lavada e pintada. Nota 10, né, senhoras e senhores? Aqui desse lado também. Buxa de bandeja, bandeja, semi-eixo. Amortecedores. Pequeno samurai tá indo balançar as rodas. Serviço top gun. Colocamos o defletor. Ah, é, é. Colocamos o defletor ali no semi-eixo. Nota 10, né? Lubrificação total. Tanque limpo tá no lugar já. Olha, o tanque já tá no lugar limpo. Nota 10, né? Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Muito bem, senhoras e senhores. Como eu sempre falo pra vocês. Quando o cliente chegar em casa, ele deitar embaixo da caminhonete, pra dar que ele confere o que que fizeram na minha raio-lobos. Aí ele vai se deparar com o protocolo águia, aplicado, devidamente aplicado. Bandejas limpas, lavadas, hienidades, pintadas, buchas novas, amortecedor, semi-eixo, defletor. Olha o defletor aqui, ó. Esse defletor aqui é contra medida, tá? Olha o outro aqui. Olha ele aqui. Defletor, retentor já contra medida. Pivô. O outro semi-eixo aqui fez uma geralzaça, senhoras e senhores. E, claro, olha o óleo do câmbio. Olha aqui. O cárter do câmbio. Retirou, vocês viram, lavou, pintou, higienizou. Vamos fazer a troca agora. Chique show. Então tá aqui, senhoras e senhores. Olha só. Cruzeta. Cruzeta do cardan. Tanque. Pneu. Balanceado. Lavado. E o milionário agarrado na orelha vai baixar agora ali. Show de bola? Vocês acabaram de ver a primeira gorfada deste óleo de câmbio aqui, senhoras e senhores. Vamos iniciar agora o procedimento de sangria do sistema, de diálise. Vamos trocar. Vamos fazer diálise naquelas etapas. Esse veículo tem vareta. Então coloca por cima aqui. Sangue espanhol no câmbio. Olha, o Repsol atende com louvor as exigências desse câmbio aqui. E aí a gente vai acompanhar aqui até que saia limpo. Beleza, senhoras e senhores? Começou a etapa da diálise. Vamos dar uma grada para o nosso cliente aqui. Fazer um mimo para ele. Olha esse farol todo fosqueado, queimado aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma pulida nesse farol. Olha só. Beleza? Então vocês vão ficar olhando aqui. Olha bem para esse farol aqui antes, né? Antes do polimento. E depois a gente confere. Show de bola? Vou filmar esse aqui, ó. Vou filmar aquele ali assim, ó. Para fazer o antes. Eis o protocolo águia. Senhoras e senhores. Está aqui o farol polido. E é cortesia para o cliente. Polimento de farol, cortesia. Certo? A gente poliu esse farol. Esse aqui deu resultado operacional positivo muito elevado, certo? É outro? Parece de novo, né? Parece outro farol. Já esse outro lado aqui, está com entrada de água. Aí a gente não conseguiu resolver. Mas melhorou bastante a parte de lente do farol, ó. Está lisinho. Está ok. Melhorou bastante aqui, ó. Que essa mancha é por dentro. Então aí não tem mais o que fazer, certo? Então a gente fez a nossa parte aqui de... Pulimento de farol. Ficou show de bola, né, senhoras e senhores? Isso aí, ó. Não é uma revisão como essa, senhoras e senhores. Um pulimento de farol, ingressão de cabine. É tudo cortesia. A gente trabalha dessa maneira aqui. Esse serviço... Ah, Neto, eu quero pulir o farol. Não, você vem aqui pulir o farol, você vai pagar. Agora, se você fazer uma revisão como essa aqui, você ganha o pulimento de farol, não é mesmo? Você ganha o pulimento de farol. Show de bola. Rai Lopes 2011. Pessoal, pergunta aí, ó. 300 mil quilômetros, uso brutal e agarrado na orelha firme no propósito. Muito bem, senhoras e senhores. Revisão de 300 mil, reta final. Sabe aquelas coisas que acontecem? Só vem aqui, Letícia. Vem aqui, conta aqui. Como é que é, Letícia? Ontem à noite o veículo estava quase pronto, o bico deu problema. Ontem à noite não, de tarde, é isso? De tarde. Aí, temos que fazer um protocolo águia, para poder adiantar o serviço para o cliente. Senhor e senhores, esse aqui é Raquel 2011, aquele bico, né, que é exclusivo. Caminete de uso militar, 300 mil quilômetros. Ontem estava na reta final para entregar o veículo. Tivemos que fazer um pit stop águia aqui, tirar o bico fora, levar para tocar as ponteiras, voltar. Agora está no lugar. Agora o bico, ó, novinho. Eu não vi não, né? Reparados, ó. Rélinha nova, tudo novo agora ali, ó. Está vendo? E aqui, olha algumas fotos aí do pessoal. Eu não estava aqui na hora que fizeram esse serviço, esse corre. Mas olha algumas fotos aí do serviço. Dá uma olhada aí. Está vendo? A pessoa desmontou tudo novamente. Tirou, levou. Agora está sensacional. Já andou ontem, agora vamos desenhar. Vamos mandar com ela hoje. Vamos dar aquela voltona de Anacarme voltar. E aí a gente finaliza. Aí ontem à noite mesmo, já alinharam ela ontem à noite mesmo. Fizemos aquele polimento do farol que eu mostrei para vocês. Olha aí. Olha aqui, esse aqui colaborou bastante. Olha a diferença desse aqui, ó. Certo? Isso aqui ficou bom, hein? Então vamos fazer essa voltona de 300 quilômetros nela. E aí, 300 quilômetros. 300 mil quilômetros é a revisão. Vamos fazer essa voltona de 70 e vamos terminar, beleza? Senhoras e senhores, aproveitando essa revisão de 300 mil quilômetros, olha o que temos aqui. Uma relíquia absoluta, modelo garboso. Essa aqui é a garbosa filha, essa aqui. A mini garbosa. Dá uma olhada na qualidade da camioneta. O que essa Hilux tem, que nenhum carro no mundo tem, que é uma economia. Ela faz 15 quilômetros com um litro. E está aqui o inscrito nosso aqui, que veio visitar a gente e falou que fez 18.3. Olha lá aí. Fala aí. Fala para o pessoal aí. 18.3 como litro. Fala, garrado na orelha. Garrado na orelha. Graxa azul, como é que é? Graxa azul. Senhoras e senhores, essa camionete fez 18.3 na estrada. 18.3, 99, 4x2. Ela é dessa altura mesmo, tá? Essa geração de modelo garboso, aquela que eu falo para vocês, lembra? A baixinha. Então, é essa aqui. É essa que é a camionete aqui, ó. Tranquilo? Então, qual que é o problema que ela vai ter? Que a gente vai mexer nela agora, mas aí vamos fazer uma lista de peças do que precisa. Fazer um orçamento para pedir depois que vai ser trocado. Porque não tem a disposição, beleza? E aqui está a Hilux dos 300 mil quilômetros pronta. Certo, seus senhores? Está pronta aqui a camionete. Com a revisão brutal de 300 mil quilômetros. Show de bola? Deixa eu abrir o capô aqui. Deixa eu abrir o capô aqui. Como você quer dar partida para mim aqui? Muito bem, senhoras e senhores. Protocolo Águia. Reservatório do filtro de ar lavado. Reservatório do radiador trocado. Moldura lavada, higienizada. Filtros novos. E vamos escutar essa melodia de um motor bloco K de Hilux com 300 mil quilômetros. Vamos lá. Vai lá, meu filho. É muita melodia, né? Esses motores 3.0 tem uma torrada de lumifério. Tem uma torrada de motor. Ó, radiador pronto. Show de bola. Beleza, senhoras e senhores? Então é isso aí. Sensacional. Gostou do serviço aí? 300 mil quilômetros. Que revisão completa é essa? No final, teve até que mexer em bico. Infelizmente. Acontece. Como eu expliquei, uma limpeza de tanque, uma rodidão profunda como essa não estraga nada, gente. Ela revela defeito. É bem diferente. Ela revela defeito aí na camionete. Eu não sei... Eu acho que a primeira grande revisão dos camionetes foi agora. Grande revisão. Por isso que eu sempre digo pra vocês. O ideal é sempre fazer uma... O que eu falei pro pessoal agora aqui. Falei a partir de agora, sempre vão trocar o óleo da quilometragem e sempre fazer um repicinho aqui e um ali, que não tem essa despesa toda. Agora tem 10 anos aqui, pá. Mais 300 mil quilômetros pra agarrar na orinha. Beleza? Show de bola? Já se inscreveu no canal? Já deu like no vídeo? Águia Automecânica 4x4. Respeito com você. Respeito com a sua camionete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, ia que ia braço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho